Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, rapidez e qualidade pra você. Olá, bom dia, a partir de agora, notícia a toda hora. É só o frio chegar que as doenças respiratórias, como a gripe, logo aparecem. O Ministério da Saúde lançou na última semana a 17ª campanha de vacinação contra a gripe. Serão disponibilizadas mais de 4 milhões de doses para o estado de Minas Gerais. De acordo com o Ministério da Saúde, no estado, a meta da campanha é alcançar mais de 3 milhões de pessoas do público-alvo. As ações planejadas seguem até o final do mês de maio em todo o país. Mais notícias da região você confere em nosso site alterosa.com.br barra Zona da Mata. Tem também o nosso Facebook. Participe por meio do nosso WhatsApp. Até já. Notícia a toda hora. Oferecimento. Rafer, ferro e aço. Telhas metálicas para sua obra. Rapidez e qualidade pra você.